Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo em parceria com a loja Junior Motos eu irei te mostrar o passo a passo da instalação, mais as ferramentas que você irá precisar desse protetor de carenagem, tanque e motor para NX400 Falcon, os dois modelos. Bom, esse é o kit, composto por um afastado lado esquerdo e um lado direito, quatro parafusos com porcas, dois grandes e dois pequenos e um sem porca, um suporte mais um par de slider personalizado de acordo com a cor de sua moto ou ainda a opção do pedal retrátil. Já as ferramentas que você irá precisar são duas chaves de estreia número 12 e uma de número 10 para tirar os parafusos e porcas originais da moto e duas de número 13 para os parafusos e porcas que vêm no kit. E uma dica bem bacana para a instalação é que não aperte os parafusos com a chave antes de finalizar a instalação de todo o protetor. Apertar ele só com as mãos nesse primeiro instante já serve. Que explicado isso e já começando a instalação com as duas chaves de estreia número 12, vamos soltar esses dois parafusos. Em seguida, instalar o protetor do lado esquerdo primeiro colocando os dois parafusos maiores mais as porcas para assim firmar esse lado do protetor para que possamos instalar o outro. Já aqui no protetor do lado direito, você solta a porca do parafuso de baixo primeiro, coloca o protetor, volta com a porca, em seguida solta a porca do de cima, encaixa o protetor e volta com a porca. E aqui eu aconselho a gente ir parafusando antes da mangueira do radiador, porque ela fica bem do ladinho do parafuso. Instalados os dois protetores, vamos para o suporte, onde primeiro soltamos esse parafuso com a chave de estreia número 10. Feito isso, vamos prender o suporte em um dos lados do afastador com um dos parafusos com porca pequeno, que vem no kit. Para em seguida, com o parafuso sem porca, prender o suporte aqui no meio e depois colocar o outro parafuso menor com porca no último lado do afastador. E feito todo esse processo, aí sim, finalizamos o aperto de todos os parafusos. E por último, o slider. Aqui vai a chave de estreia número 13. E já esclarecendo para você sobre o pedal retrátil, o processo de instalação é o mesmo. E agora já feito todo esse processo, vamos para o resultado final. Mas antes, por favor, aperte o like. Eu acredito que eu já mereço ele por todo o processo de instalação. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.